Chegou o AK-18 Phantom da Candide. Com ele você vai curtir as aventuras que a sua imaginação quiser. Basta recarregar em qualquer entrada USB. Mas cuidado, precisamos de bons pilotos para essas aventuras. Deixa eu ver se eu consigo também, deixa eu ver. É melhor assumir o comando que a diversão vai começar. AK-18 Phantom é mais que diversão, é Candide. Candide! Tchau!